Antem pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir Hoje eu conversei com o pai Me dê direção, tenha compaixão Paz e muito mais Porque essa nação move multidões Sou filho cativo Sou filho perdido De tanto bater minha cabeça Cansei de viver em certeza Hoje eu vivo a certeza Filho levante e receba Que Deus é o caminho, a verdade Encontrei minha felicidade Pai habita nessa mocidade Restitui essa grande cidade Cantem pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir Cantei pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir É difícil mas não é possível A persistência é o caminho do estudo Se alguém te deixa muito aflito Com aquele aperto no peito Com palavras que te jogam pra baixo Poder bote daquilo que você sonha Acredite em seu próprio irmão Sonhar nunca vai ser vergonha Eu era o menor sonhado Eu era o menor sonhado Eu tinha um pobre de pele escura Mas eu sempre fui batalhado Mesmo essa luta sendo dura Tem Deus o justo dos justos E nada vai me desamparar Eu já me vi no caminho escuro Eu nasci irmão pra brilhar Eu nasci pra brilhar Cantei pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir Cantei pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir Cantei pros anjos ouvir Tenho a esperança que dias melhores estão por vir